Hoje marca o início de uma grande vitória, quando tudo parecia perdido, mas não está. Hoje nós tivemos um dia de manifestação, um dia de protesto, e nós vamos fazer uma análise sobre o que aconteceu no dia de hoje. Essas manifestações em todo o Brasil foram uma vitória, foram uma derrota. O que realmente aconteceu? Essas manifestações é o começo, é o início de uma grande vitória? Por que isso? Também vamos falar sobre os nossos deputados e senadores que vieram aos Estados Unidos. O que eles estão fazendo aqui? Que missão é essa? Que hoje, dia de muito protesto no Brasil, eles vêm protestar nos Estados Unidos. Vou tentar explicar para você. E também vamos falar a questão do Flávio Dino. Uma armadilha que foi montada para a direita para eles tentarem esconder. Uma cortina de fumaça para esconder o que realmente está acontecendo. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Guia da Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dê o seu joinha. Compartilhe com todos os seus amigos nesse feriadão. E vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que não caiam nessa armadilha. Para que entendam o que foi o dia de hoje. E que também entendam qual é essa missão dos nossos deputados e senadores hoje, aqui nos Estados Unidos. Vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar para você algumas imagens do nosso Brasil no dia de hoje. Vamos botar algumas imagens aqui para você ver. Eu vi algumas imagens de umas pessoas colocando. Vamos lá. Olha só isso aqui, por exemplo. Vamos lá. Olha só. Vou tirar o som, peraí. Vou tirar o som porque a gente não sabe se o som está aqui. Então você vê muita gente, né? Muita gente. Aqui eu quero que você repare uma coisa. Infelizmente, nós temos alguns moleques que fazem vídeos de YouTube, vídeos de Telegram, vídeos de Instagram, vídeos em tudo quanto é lugar que ficam colocando mentiras, né? Então como é que você sabe, Fábio, que a imagem é de agora, o dia 15, ou era do dia 7? Estão muitos grupos compartilhando imagens que não eram de agora, eram de antes. Uma das coisas que você tem que observar é a bandeira de Israel. Quase todas as imagens que você vê ampliadas de muitas pessoas, você vê a bandeira de Israel. Então a bandeira de Israel, muita bandeira, dá um toque de que é de agora, tá? É de agora. Mas nós temos imagens de muita gente nas ruas. Olha só. Vou tirar o som, pessoal, que a gente não sabe se coloca música, a música dá problema. Olha só. Tá vendo? Bandeira de Israel. Tá vendo? Bandeira de Israel. Então você vê que realmente tem muita gente. Muita gente nas ruas. Muita gente indo às ruas para falar, mandar esse Lula embora. Agora, temos vídeos assim, por exemplo, isso aqui tá lotado. Ó, bandeira de Israel. Ó, bandeira de Israel. É um vídeo que tá lotado também, bastante gente. Claro que pode ter imagens de bandeira de Israel, que tem a bandeira de Israel, e não ser de hoje. Eu sei disso. Aqui, ó, imagem de pessoas assim, ó. Pessoas como eu e você, que mandam mensagem, mandam as imagens. Então, muitos vídeos que nós temos no WhatsApp, no Telegram. Então, o que nós temos que entender aqui? Vamos lá. Primeiro, eu vi duas pessoas. Pessoas me questionando. Fábio, não gostei, tava vazio. Ah, Fábio, tava bom. Bom, vamos entender. Pessoal, a expectativa. Se você foi às ruas no dia de hoje e a sua expectativa era pra ver as pessoas na rua como foram no dia 7 de setembro da época do Bolsonaro, eu já tinha avisado a você que não seria assim. Não seria. Por vários motivos. E o maior deles, o medo. As pessoas estão com medo de ir às ruas. Sendo que, por que que hoje marca o início de uma vitória? Porque hoje marca o início da onde as pessoas quebram esse medo. As pessoas entendem o que eu vinha falando aqui há algum tempo. Existem horas que nós podemos ir às ruas e horas que não se pode ir às ruas. Eu falei pra você não ir às ruas no dia 8 porque mostravam se existiam detalhes no dia 8 que dariam problemas. E agora não tem esses detalhes. Nós, o povo brasileiro, foi às ruas agora para pedir coisas que estão na Constituição. Já não tem mais aquele mal entendido onde as pessoas estavam misturadas com os aloprados, com os intervencionistas, que eles pensavam em fazer aquilo ou aquilo. Não tem mais isso. Então você está vendo o povo indo às ruas para reivindicar os seus direitos. Então isso não tem problema. Isso não tem problema. Tem mais imagens aqui. Por exemplo, olha. Está vendo? Mais pessoas nas ruas. Ó, bandeira de Israel, camisa de Israel. Pessoas lutando por Israel, né? Olha, uma multidão de pessoas. Multidão. É como o 7 de setembro, o Bolsonaro? Não. Mas estamos chegando lá. A próxima manifestação será maior do que essa. O próximo protesto será maior do que esse. E é isso que nós precisávamos. Nós precisávamos esse primeiro dia. Nós precisávamos essa manifestação. E as próximas virão. Então não foi, ai, que vergonha. Tivemos pouquinha gente. Mentira. Nós tivemos um número muito bom, mas não é comparado com o que tínhamos. E nem tinha como comparar. Mas temos mais pessoas na rua do que a esquerda consegue colocar. Então existe uma briga para dominar as ruas. Ou nós dominamos as ruas, ou a esquerda vai voltar a dominar as ruas. O que não pode acontecer é um vácuo. Então a direita fez o certo. Ela bloqueou esse vácuo. Ela acabou com esse vácuo. Ela voltou as ruas. E a direita voltando as ruas, a esquerda não volta. E esse é o trabalho que nós temos que fazer. Então parabéns a você que foi às ruas. Parabéns a você que entendeu que esse era o momento. Alguém foi preso? Não. Alguma coisa errada aconteceu? Não. O Alexandre de Moraes mandou prender as pessoas? Não. Por quê? Porque eu expliquei para você. É uma coisa completamente diferente. O que aconteceu hoje com o que aconteceu no dia 8. Completamente diferente. Então parabéns a você. É isso mesmo que nós temos que fazer. Então agora vamos falar da questão do Flávio Dino. Da mesma maneira que eu falei para você. Que aqui tem muita, muitos vídeos mentirosos. Quem é que está aqui e você viu um vídeo mentiroso. que colocaram no seu grupo de WhatsApp, colocaram no seu grupo do Telegram, um vídeo aonde você viu que era dia 7 de setembro do ano passado, eles dizendo que era agora. Porque o problema é esse, é as pessoas pegarem vídeos do ano passado, colocar ali que é o dia 15 de novembro e botar nas redes sociais. Poxa, isso é mentira. A gente não pode aceitar essas coisas. Estão enganando as próprias pessoas da direita. Então isso é problemático. Olha quantas pessoas viram vídeos que não eram atuais. E o problema, eu tenho vários vídeos do dia 7 de setembro. Tenho vários vídeos. E não tem nada de errado você colocar esses vídeos. Mas colocar esses vídeos dizendo que é de hoje é uma mentira. É uma mentira grande. E nós não aceitamos isso. E falando em mentira, o que acontece? Eu fiz o vídeo hoje de manhã, fiz o vídeo ontem, falando dessa bagunça, dessa zorra total que é o Brasil. Onde você tem a dama do comando vermelho se juntando alguns políticos. Aí existe. Não, eu somente estava ali para abraçar. Ah, comigo não estava. Acabamos aprendendo que nós até pagamos as despesas dela para ir até o Brasil. O absurdo que a gente vive. O absurdo. Então a gente está ganhando a guerra. Estamos ganhando a narrativa, mostrando a verdade. E aí pessoas vão e criam uma fake news. Criaram uma fake news do Dino junto com uma militante petista. Eles dizem que essa militante é a dama do comando vermelho, o que não é. E colocam ele falando coisas que ele não falou. Aí o Dino, que está com problemas, está sofrendo uma pressão, pedidos de impeachment, críticas. Ou seja, o cara está com uma pressão do caramba. Ele se transforma em vítima. Ele usa do vitimismo. Ele se aproveita do erro da direita, porque são pessoas de direita que ficam propagando isso aí. Ele pega esse erro. Aí ele vai e joga o vitimismo. É uma propaganda para difamar a minha pessoa. Isso são mentiras de bolsonarista, porque eles sabem que eu ia virar ou irei para o STF. Aí o Lula faz uma carta gigantesca, um Twitter gigantesco, dizendo que o que estão fazendo com ele não é verdade, já foi provado. E esse aqui é o problema. O problema é esse. Nós temos de acordar e não permitir-nos cair nessas armadilhas. Cara, era bem simples. O Dino, ele é o ministro da defesa. É o ministro da segurança. Ele é o ministro da segurança do povo brasileiro. Está defendendo o povo brasileiro da defesa, da segurança. E o que acontece? A dama do comando vermelho visitou o ministério. Não o Dino. O ministério. Mas o Dino não deveria saber que essa pessoa está visitando o ministério? O Dino não deveria saber que tipo de pessoa é essa? O Dino não deveria perguntar? Ou seja, aí procurar qual é a ligação. É isso que a gente deveria fazer. Mas criar fake news, quando a gente tem tantas notícias verdadeiras, para que criar fake news? Então esse fake news criado foi uma armadilha que agora o Flávio Dino está usando de vitimismo para poder sobreviver esse tombo que ele levou. Foi um tombo violento. Ele caiu de cara. Era aquele tombo que muitas pessoas começaram a questionar se ele já não era uma carta fora do baralho. Muitas pessoas... Ó, o Dino agora é carta fora do baralho. O Dino não... O Flávio Dino já era. É carta fora do baralho. Não é mais. Não consegue mais. Então, eu ainda acreditava que não. Você sabe que eu acredito ainda... Eu falei defesa, ministro de segurança, né? Justiça e segurança. Ministro da injustiça e da insegurança. Da defesa é o Múncio. Então, eu sei, na minha opinião, que ele ainda está na disputa para se tornar um ministro do STF. Ainda não é carta fora do baralho. Mas muitas pessoas acreditam que sim. Tudo bem. A gente concorda em discordar. Eu ainda acho que ele está na disputa ainda para se tornar um ministro do STF. Mas, agora, ele pega a carta do vitimismo e vai jogar no vitimismo. Vai processar um montão de pessoas que propagaram essa mentira. Vai ficar na onda do vitimismo. E vai pegar toda a verdade e colocar no balde e dizer... Tá vendo? São tudo mentiras. Então, esse é o perigo da propagação de mentira que, às vezes, a gente faz sem saber. Por isso que, lá nos grupos de WhatsApp que nós temos, várias vezes que propagaram essas matérias, nós apagamos e falamos, explicamos, isso é mentira. Teve até uma pessoa falando... Ah, mas se eles fazem mentira, por que a gente não pode fazer? É democracia. Não tem nada a ver com democracia. Falar mentira é nada de modo democrático. Mentira é mentira. É deformação. A gente não usa isso. E não precisa usar isso. Porque usar da mentira, você vai estar ajudando a ele. A pessoa não entende. Muitas pessoas criam esses vídeos mentirosos para ganhar views em TikTok, ganhar views em Quai. Só que ele prejudica o nosso trabalho sério. Porque tudo que a gente fala, eles colocam no mesmo bucket e falam, tá vendo? São mentirosos propagando mentira. Então, vamos propagar a verdade e parar com a mentira de uma vez por todas. Tá bom? Então, quem é que viu esse vídeo? Quem é que viu? Bota aí. Fábio, eu ouvi. É um vídeo dele abraçando uma mulher, falando que ele gosta dela, etc e tal, mas era tudo mentira. Você viu? Então, não compartilha esse vídeo. Apague-o. Porque é um vídeo mau. É um vídeo que vai prejudicar a gente em vez de ajudar. E aí, para terminar, rapidinho, temos isso aqui. Olha isso aqui. Fala, pessoal. Essa delegação de parlamentares brasileiros está aqui nos Estados Unidos, na capital americana, para trazer um pouquinho da realidade do que vem acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, imunidade parlamentar para as nossas contrapartes aqui dos Estados Unidos. Estamos aqui exatamente na tentativa de que o mundo saiba que o Brasil vive um abuso, pleno de autoridade. E o que nós vivemos na semana próxima, passada, votando a chamada reforma tributária, na verdade, formou-se um cerco ideológico. Nós não mudamos de um presidente para outro, mas uma mudança para o regime, para que o mundo saiba de todas essas censuras que nós estamos vivendo, inclusive a intervenção e o desrespeito de um poder para o outro no Brasil. Nós estamos cientes das manifestações que estão acontecendo no Brasil. Então, só lembrando a vocês que na Câmara, como teve esforço concentrado semana passada, a gente está aproveitando esse feriado de 15 de novembro para estar aqui trabalhando também, pensando em representar você. Um abraço, fique com Deus. E acompanhem as nossas redes sociais para mais informações. Lutem aí que nós estamos lutando aqui. Valeu, pessoal. Então, pessoal, muitas pessoas me perguntaram, Fábio, o que eles estão fazendo nos Estados Unidos? E essas ações dos nossos senadores e deputados nos Estados Unidos podem trazer algum efeito para o Brasil? Sim e não. Já falei que o problema de muitas pessoas são as expectativas. Por exemplo, se você tinha uma expectativa de que nós teríamos milhares e milhares de pessoas nas ruas no dia de hoje, você se sentiu decepcionado. Mas por que você se decepcionou? É porque era para se decepcionar? Não, é porque as suas expectativas eram irreais. Não era uma expectativa real do que estava acontecendo. Então, no nosso canal, nós tentamos colocar a você uma realidade, uma expectativa real do que pode acontecer. Então, você não vai bater de cara no chão. Você não vai ficar desesperado. Porque você vai saber o que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, nós temos no Brasil hoje, na minha opinião, um país semi-ditadura. E eu sempre falo para vocês, a diferença de um país ditador para um país que é uma semi-ditadura, é que o país semi-ditadura, ele tenta esconder que é a ditador. Por exemplo, eles querem prender o presidente Bolsonaro. Tem algum crime? Ele não tem. Por que não prende o Bolsonaro de uma vez? Porque eles querem fingir que estão fazendo na legalidade. Eles querem fingir. Eles querem pegar vários indícios e convencer a população que indícios são iguais provas. E aí prende, dizendo que usaram o processo legal. Quer dizer, usa a ditadoria, mas engana a população, dizendo que foi tudo diante da lei. É mais ou menos essa a diferença, por exemplo, de um Putin que simplesmente fica no poder durante toda a sua vida e ele literalmente caga se as pessoas pensam que ele é um ditador ou não. Ele é um ditador assumido. Essa é a diferença. Então, o que acontece? Quando os nossos deputados, senadores, vêm aos Estados Unidos e eles fazem queixa, eles apresentam às cortes internacionais do que está acontecendo no Brasil e aí no Brasil as cortes brasileiras, eles precisam agora esconder, fazer algo para que isso não saia. E eles fiquem vendo. Eles querem esconder do mundo que eles são ditadores. Eles não podem simplesmente tirar a camisa e mostrar que é um ditador porque aí ele vai cair. Porque a pressão vai ser sobre ele e ele vai cair. Então ele não pode mostrar que é. Então isso é muito válido. É muito bom que eles estejam aqui mostrando para o mundo todo o que está acontecendo no Brasil. Para que o foco comece a observar e ver o que realmente eles estão acontecendo. para trazer o foco da mídia, para trazer o foco internacional, começarem a observar se realmente é porque o Brasil é uma peça importante na questão da geopolítica. O sul global, o Brasil é um dos países mais importantes. Então nessa questão do sul global nós temos generais, nós temos divisões que são responsáveis pelo sul global. Eles estão vendo essa ideologia. Eles estão vendo o que está acontecendo. Então com essas amostras dos nossos deputados, mais ainda vão ficar vendo. É a mesma coisa. A pessoa fala, Fábio, Bolsonaro vai ser preso ou não vai ser preso? A Suprema Corte está apostando que a população brasileira ficará tímida. Que a população brasileira não vai ter uma pressão popular se Bolsonaro for preso. é sair das ruas hoje, já quebrou essa corrente do gelo, já fortificou, vai dificultar cada vez mais a prisão do Bolsonaro. Enquanto mais o povo brasileiro apoia o Bolsonaro, é menos chance eles têm de prendê-lo. Se o Bolsonaro não tivesse popularidade, já estaria preso. Já estaria preso. O Lula foi preso porque fez as coisas erradas. O Bolsonaro, eles querem prender por fazer as coisas certas. Então esse que é o problema. A gente tem que entender essas coisas. Então a vinda deles para cá é muito boa. A vinda deles para cá tente ajudar o Bolsonaro, dar uma proteção maior ao Bolsonaro, porque eles querem prendê-lo. Eles querem que o Brasil vire uma ditadura. E agora esse holofote que está sendo dado no exterior faz com que eles ficam com o pé atrás. Agora, se as suas expectativas é, os deputados estão aqui nos Estados Unidos, os senadores estão aqui nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes vai ser preso, o Dino vai ser preso, Lula vai ser preso. Tem várias pessoas aí que botam uns vídeos às vezes lá no grupo, todo mundo vai ser preso. Todo mundo. Está todo mundo sendo preso. A polícia federal, o FBI está prendendo todo mundo. Isso não é verdade. As suas expectativas estão fora do alcance, fora de uma realidade e você vai se decepcionar. Por quê? Porque não existe nada disso de Alexandre de Moraes ser preso, de Flávio Dino ser preso, de Lula ser preso. Isso não existe. Não tem nada a ver com os deputados e senadores aqui nos Estados Unidos. Não existe jurisdição americana que possa funcionar dentro do Brasil. O Brasil é um país soberano, tem sua jurisdição própria. Então não pode acontecer essas coisas. Então a gente precisa entender essas coisas. Não é o que a gente gostaria que fosse. Porque todos nós gostaríamos que o Brasil fosse um país livre, sensacional, maravilhoso, com a direita no poder. Mas não é o que a gente quer, o que realmente está acontecendo e o que realmente está acontecendo com esses senadores e deputados aqui nos Estados Unidos. Nós continuaremos falando mais sobre as ações, essa missão dos deputados e senadores aqui nos Estados Unidos. São bons senadores, bons deputados, que estão trabalhando para o bem do Brasil. Com certeza isso vai trazer bons resultados. Mas tem que ser a perspectiva real. Real do que realmente eles estão fazendo aqui. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Você tem um dia maravilhoso. Não esqueça que já chegamos a 20% na nossa vaquinha. Vamos chegar a 30% aí nessa semana. Porque chegando a 30%, eu já consigo comprar alguma das coisas que a gente precisa para melhorar o nosso escritório. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã, às 6 horas da manhã, sempre junto, começando o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Vejo vocês 6 da manhã, galera. Não esqueçam. Abraço.